A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Dia do Trabalhador durante o feriado prolongado nas estradas de Minas. Oito pessoas morreram e 150 ficaram feridas em 112 acidentes durante o período. Mais de 5.300 veículos foram flagrados com excesso de velocidade, tá vendo? Olha só, isso nas estradas federais que passam por Minas. É o número alto, né? 102 motoristas foram autuados por embriaguez. Gente, é incrível. Já no balanço da Polícia Militar Rodoviária Mineira, foram registrados 92 acidentes com 11 mortos nas estradas estaduais durante o feriado prolongado. Aí também a gente não sabe dizer, né, Jarão, se o número foi inferior ao do ano passado. A gente não tem essa informação. Esse balanço acaba sendo divulgado a cada operação. A gente não fez esse comparativo, mas são muitos os acidentes, né? 11 mortes. E não é só um numeral redondo de 11 mortes. Por trás de cada morte dessas, tem famílias, né? Tem pessoas que ficaram órfãos, viúvas e por aí vai, né? Com mais cuidado nas nossas estradas, gente. Estamos no Maia Amarelo, né? Com mais cuidado nas nossas estradas, gente.